Bom, e no seu álbum Movimento Rápido dos Olhos, você reúne vários convidados, mas antes de falar dos convidados, eu já estou me atravessando aqui, eu queria que você falasse do conceito deles. O conceito do disco, basicamente, é o quê? É um álbum que contém uma narrativa, tem um audiodrama ali junto, para além disso, para outras plataformas, ele também tem uma animação que acompanha, acho que ainda dá mais profundidade, tanto para o audiodrama quanto para as músicas. Mas o audiodrama está ali, fazendo uma ponte entre algumas das músicas, onde a gente tem uma história, uma distopia, que é num futuro não muito distante, onde a sociedade deixou de funcionar da forma que a gente conhece, a economia crashou, que você vê que é uma distopia, mas não é tão distante das coisas que podem acontecer. Na real, é uma sugestão do que pode acontecer se a sociedade e a humanidade continuarem caminhando nessa direção. E onde essas coisas deixaram de funcionar como a gente está acostumado a ver, e as cidades deixaram de ser lugares seguros, passaram a ser locais insalubres e violentos, as pessoas tiveram que migrar para as regiões do interior, de uma forma meio desordenada, para ali tentar recomeçar alguns núcleos sociais, vamos dizer assim. Então, tiveram que formar novas vilas, novos grupos e tal. Dentro disso, de cada vila, com cada vila com sua ideia, com seu comércio, com seu tipo de comunicação, foram formados grupos para defender aquele lugar, porque a gente tem um grande vilão na história, que é o patriarca, um cara que ataca essas vilas e cobra impostos e tal, é um acumulador de recursos, acabou juntando tudo ali, inclusive juntando gente ruim que estava ali disposto a ajudar ele. E para defender as vilas dos ataques dos subordinados e do patriarca, foram formados os grupos que a gente chama de samurais. Então, não é um samurai oriental, exatamente, o personagem do disco, né? Quem vê a capa do movimento rápido dos olhos vai falar, pô, samurai... Na real, é um samurai bakurau, né? Uma coisa trazida para um Brasil de interior, um Brasil profundo, saca? É uma mistura maluca de Akira Kurosawa com Bakurau e Alto da Comparecida e o livro de Eli, saca? Esse é o universo, basicamente, do disco. Não sei se compliquei ainda mais ou se expliquei, mas essa é a narrativa do disco. As músicas não necessariamente contam uma historinha da forma mais convencional. São músicas do Rashid que talvez fora desse contexto funcionariam também. Mas dentro desse contexto, elas entram em momentos específicos onde cada uma faz sentido naquele ponto da história, a ponto de, se você tirar as músicas dali, você vai sentir um buraco na história, né? E, ao mesmo tempo que a própria narrativa acaba dando uma profundidade muito maior, assim, para as letras e para o que eu estou dizendo ali. Então, você sabe que a gente vai para o show, eu tinha lido, né, nas suas redes sociais, essa história, e aí a gente vai ali para o show meio ansioso para saber se vai entender isso que você quer passar para a gente, né? E aí ali, eu não vou ficar dando spoiler do seu show, porque eu sei que você está aí na estrada e eu não vou estragar o rolê das pessoas. Mas ali até, na sua entrada, né, a gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Que é como se fosse um espetáculo teatral até, sabe? E, enfim, aí as coisas vão desenrolando e aí você acha que você entendeu, mas... Eu acho que essa é a parada do show. O desafio era como você conseguir transmitir uma sensação diferente para o público. Acho que o disco, e aí eu estou fora da prerrogativa de qualidade, o disco, ele é uma experiência diferente. Você termina de ouvir o disco, ou o gostei ou não gostei é outra coisa, mas a experiência é diferente. E como você conseguiria transmitir isso no show também? Como você faria um show que quando a pessoa terminasse de assistir o espetáculo, ela ficasse com essa sensação de acabei de ver algo diferente. Gostei ou não gostei é outra fita, é outra história. Mas essa sensação do que acabou de ver e tal... E tem uma coisa que é muito importante, né, do conceito do disco, né? Porque o disco, ele é um sonho, né? Não à toa ele chama o movimento rápido dos olhos, que é referente ao sono RAIN, né? É uma tradução da sigla RAIN, né? Rapid Eyes Movement, que é a fase do sono onde a gente tem os sonhos mais vívidos. Então o disco é um sonho. Um sonho de um trabalhador que dormiu no busão voltando para casa depois de um dia de serviço. E como a gente conseguiria transmitir de certa forma a sensação para a pessoa que está vendo um show de que eu estou fora do ambiente normal, sabe? Aquela sensação do sonho mesmo. Foi um pouco da nossa busca, assim, né? Eram muitos desafios, até porque é o disco mais bem produzido que eu fiz, saca? Onde mais gente esteve envolvida. Então o show, ele também tinha que alcançar essa grandeza, alcançar esse nível, saca? Então a gente teve vários degraus, assim, que a gente buscou alcançar com esse show. No final das contas, acho que a estreia foi muito bem sucedida, né? Agora é conseguir sair para outras cidades, para outros locais, para entender também como isso vai se comunicar em outros lugares. Tchau, tchau.